e mostrando para você fala Techers hoje nós vamos continuar com a nossa série de vídeos mostrando como hospedar o seu site e para isso nós vamos utilizar os servidores da HostGator e um plano de de hospedagem Turbo por isso se você quer fazer exatamente a mesma coisa que eu estou mostrando aqui clique no primeiro link da descrição e conheça todos os planos que a HostGator tem para hospedar o seu site o legal é que a HostGator apoia o canal do TecZoom e se você clicar no link e assinar um plano você também apoia e nos ajuda a continuar com o trabalho por isso é legal que você sempre clique nos links que eu divulgo que os links que eu indico aí embaixo porque assim você pode nos ajudar a continuar com o projeto no ar então é o seguinte existem duas formas de você subir o seu site na HostGator a primeira é através do próprio navegador aonde você encontra um gerenciador de arquivos aonde você faz o upload de tudo e a outra é usando um cliente FTP para fazer uma conexão FTP direto com o servidor e eu vou mostrar os dois modos para vocês é antes eu quero mostrar o que nós vamos subir eu já deixei aqui um template Zinho pronto olha só que legal ele é um template super tranquilo um template grátis inclusive se você quiser fazer o download dele para usar aí no seu site onde você quiser o link também estará na descrição então é isso aqui que nós vamos subir hoje no servidor da HostGator é a primeira coisa é você acessar o seu painel de controle caso você não saiba acessar o painel de controle da sua hospedagem na HostGator é só clicar no card aí em cima que você vai para a playlist oficial desta série aonde eu mostro isso em detalhes então aqui é o seguinte você vai na opção gerenciador de arquivos ele vai abrir uma nova tela aonde você vai ver todas as pastas que você tem no seu servidor na sua hospedagem é só clicar duas vezes em www e é aqui aonde você vai hospedar os seus arquivos é aqui que o seu site precisa estar para que ele fique acessível para qualquer pessoa através do seu domínio então é super tranquilo essa parte acho que não tem mistério agora para fazer o upload de todos os arquivos arquivos de uma vez o legal é que você pode zipar né você pode compactar o seu site então é isso que eu vou fazer aqui ó vou gerar um zip com todos os meus arquivos minhas imagens meu CSS JavaScript agora eu volto lá para o gerenciador de arquivos da hospedagem HostGator vou na opção carregar que a mesma coisa que eu vou fazer aqui fazer o upload vou selecionar este arquivo.zip lá no meu computador vou dar dois cliques e ele vai fazer o upload esse upload é que é o que pegar o arquivo do computador e subir para o servidor pode levar alguns minutos ou alguns segundos tudo depende do tamanho do seu site do tamanho dos arquivos que você tem fez o upload ficou verdinho quer dizer que o arquivo tá lá é só você voltar para a sua tela do gerenciador de arquivos que você vai encontrar o ponto zip que você subiu agora vem a mágica legal você seleciona ele e vai na opção extrair que que ele vai fazer ele vai dar um zip no seu arquivo direto no servidor desta forma você subiu tudo de um jeito rápido fácil e simples sem dor de cabeça tem que subir arquivo por arquivo ou imagem por imagem você já fez tudo de uma vez dentro do zip aí você fecha e aqui está o site a gente vê se está funcionando mesmo tranquilo até que os.com.br tá aqui o nosso template bonitão rodando bonito lindo e é assim que você faz esse tipo de upload e depois para não ficar consumindo espaço aí no seu servidor você pode simplesmente dar um del no arquivo do ponto zip e já era só o seu site tá lá localmente que que eu tenho aqui um index uma pasta images né com as imagens com tudo mais e uma pasta de assets onde tem o css javascript e as fontes que eu uso nesse template se você vier aqui no servidor do gerenciador de arquivos você vai ver que elas estão aqui também então com jeito muito mais fácil de subir para produção aquilo que você tinha em localhost através de um único arquivo agora se você quer também acessar via ftp através de um client ftp é tranquilo também que no painel de controle no cpn da hostgator você tem a opção de contas ftp é aqui é onde você vai encontrar as informações para acesso via ftp ao servidor de hospedagem hostgator então tem aqui né todas as contas você pode alterar você pode criar novas você pode mudar a senha tudo isso também já expliquei no vídeo anterior ou nos vídeos anteriores que estão aí em cima no card e para acessar é tranquilo você está lá um cliente aí no seu computador que no meu caso é o filezilla e aqui a configuração é tranquila você tem que definir o host que geralmente ftp.seudomínio.com.com.br .net desde que ele já esteja registrado e publicado então é importante que você tenha consciência que o domínio já está pronto já está tudo certinho porque se você digitar aqui ftp.seudomínio não vai funcionar o usuário é o seu usuário é o mesmo que você usa para conectar no painel de controle e a sua senha depois que você configura tudo isso aqui olha só que legal é só clicar em conectar ele vai fazer a mesma coisa que o gerenciador de arquivos lá no navegador fez ele vai acessar o seu servidor e aqui é só dar dois cliques em www e olha aqui os seus arquivos e para fazer upload para subir para o servidor tranquilo ó você clica naquilo que você quer subir arrasta e solta dentro do servidor ele vai fazer o upload aqui está perguntando se é para subscrever ou não não então sim né porque o índex já tava lá e olha só subiu e se você quiser subir tudo de uma vez tranquilo também ó você seleciona todos os arquivos e pastas clica arrasta e solta no servidor ele vai começar a fazer o upload diferenças vantagens e desvantagens aqui no ftp você tem um controle maior você pode subir de repente só o arquivo que você alterou lá no navegador você também pode fazer isso mas aí o processo é um pouco mais mais longo não tão longo assim também é coisa de um segundo a mais que você vai gastar mas como o tempo é dinheiro é importante que as coisas sejam rápidas por aqui você teria que você fazer o seguinte gerenciador de arquivos vai carregar o novo arquivo vai selecionar o arquivo você seleciona clica em abrir aí ele vai subir mas quando você vai subir um arquivo só é que você acabou de atualizar o html ou sei lá o php você eu acho mais legal você usar o filezilla ou qualquer outro cliente ftp que daí mais tranquilo mas aí são duas opções são duas alternativas são duas formas de você fazer o upload de você fazer a publicação do seu site no servidor hostgator tanto faz você usar o seu ftp quanto usar o próprio navegador por isso achei legal mostrar ambas as formas lembrando se o seu site for php beleza só subir os arquivos agora se eles tiverem outra linguagem dá uma olhadinha lá nos planos da hostgator porque pode ser que não rode então fique bem atento a isso não vai subir um aspx aqui que não vai funcionar tá então sempre que você for assinar um plano de hospedagem na hostgator veja os recursos e veja as linguagens compatíveis com o servidor porque assim você não tem dor de cabeça eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo não esqueçam de curtir e compartilhar e também de gostar de assinar o canal do tec zoom e clicar no sininho e a gente se vê no próximo tec cast valeu